Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cadê o Briefing? O podcast, como vocês já sabem, reúne marketing, publicidade, mercado empresarial, tecnologia, inovação. E o Cadê o Briefing de hoje está especial, porque reúne, traz aqui para a gente uma pessoa muito importante e uma perspectiva muito interessante sobre o futuro do setor de bens, serviços, turismo. Então, fica ligado aqui com a gente até o final, porque o bate-papo vai ser bem bacana e com um toque de inteligência artificial ainda. E a gente recebe no Cadê o Briefing de hoje, Marcelo Baiocchi. Marcelo, muito obrigado. Vocês me permitem, gente, eu vou precisar ler todo o currículo dele, porque, de fato, eu tive que reduzir. É muito grande, é uma pessoa muito importante que está com a gente ele é presidente da Federação de Comércio de Bens e Serviços e Turismo aqui do Estado de Goiás, é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, isso mesmo, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, hein? Também é presidente dos conselhos regionais do SESC-GO e do SENAC-GO, e membro titular dos conselhos nacionais do SESC e do SENAC. Também é presidente do SESC-GOB Nova Central e no SESC-GOB exerce ainda uma participação ativa na área de cooperativismo, e a gente vai falar sobre cooperativismo também. Também é sócio proprietário da empresa Baioc Imóveis e sócio proprietário da France Farma Indústria de Cosméticos. É bastante coisa, né, Marcelo? Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. A gente deu aqui esse amplo currículo seu, mas a gente sabe que é mais do que isso. Começa para a gente quem é Marcelo Baiocchi. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você, Marcos. E, sem dúvida, acabam sendo muitas atividades, mas que a gente organiza a agenda para conseguir estar presente nos compromissos e conseguir desenvolver o trabalho. Mas, quem sou eu por mim mesmo? Eu sou uma pessoa muito dedicada às atividades empresariais, naquilo que eu me procuro fazer, mas sem abandonar a família. Sou muito caseiro, tenho minhas atividades também em física, né? Acordo todo dia, seis horas da manhã, para estar na academia, de segunda a sábado. Cuido muito bem da minha saúde e tenho comigo que a importância que existe, sim, em gente poder desenvolver um trabalho. A gente está buscando sempre o crescimento profissional, o crescimento dos negócios, mas que a gente nunca se perca nisso, porque tudo que a gente faz no âmbito profissional é consequência do trabalho. O que interessa mesmo é o que a gente pode produzir para as pessoas que estão próximas de nós. Então, o que eu faço hoje na Federação do Comércio S-Senac é transformar a vida de pessoas. Por isso que me motiva a estar lá dentro, transformar ambiente de negócio para as empresas, fazer com que a gente seja instrumento de formação de opinião e vamos chamar de cobrança dos poderes públicos para que isso aconteça. E, consequentemente, quando eu faço isso, eu estou melhorando o meu negócio, estou melhorando a minha atividade. Então, é o que nos motiva sempre estar envolvido em atividade classista dentro da Federação, dentro do Cicobi. É interessante que você fala sobre a questão da família e atividade física. Consegue conciliar isso tudo e, provavelmente, essa é a receita de sucesso para ter esse currículo extenso, né? Com certeza, né? Não adianta a gente cuidar só da atividade empresarial, esquecer do físico, esquecer da alma, esquecer de cuidar de todo o corpo, né? Não adianta ser workaholic, né? Não, não é meu feitio. Inclusive, sábado e domingo eu tiro para as minhas atividades pessoais e não trabalho, não vou na empresa e faço aquilo que serve a mim, as pessoas que eu gosto e de quem eu gosto estar junto. Interessante você falar isso, porque a gente geralmente ouve falar que os empresários de sucesso, eles vivem para o trabalho. Pelo visto, essa receita até se aplica, mas não integralmente na sua rotina, né? Eu vivo para o trabalho dentro do horário que eu marquei para o trabalho. É das 8 às 20 horas. Fora disso, não faço além do que eu preciso fazer. Você sabe que eu também tenho aprendido isso muito com o nosso diretor comercial da Record, né? Ele fala muito sobre isso, porque tem hora para tudo, senão a gente vive num ciclo de trabalho e a gente está aí entregue a alguma coisa que se esquece, que se a gente não tiver saúde, a gente não caminha, né? É, tudo tem equilíbrio, né? Eu acho que tudo na vida que não houver equilíbrio, você acaba pagando um preço depois. E trabalhar além da sua capacidade ou além do que você precisa ou é um sinal de desorganização ou você está fazendo o que não precisa é feito. E o que eu sempre falo para os meus funcionários, quando eu estou no final, eu sempre sou um dos últimos a sair da empresa e vejo alguém lá trabalhando até mais tarde, minha análise por aí falou, ó, isso aqui não dá exemplo porque você trabalha muito não. Não é exemplo porque você está desorganizado com a sua agenda. Você tem o horário de entrada, o horário de saída, às vezes pode estender um pouquinho, mas não pode ser todo dia. Não pode virar rotina, né? Marcelo, agora falando sobre essa sua jornada com a questão da Efecomércio, o que que te levou, o que que você avalia que te levou a subir essa posição de liderança que você ocupa hoje? Eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo que tudo na vida é planejamento. E você pode planejar para amanhã, o seu dia amanhã, você pode planejar seu ano, seu mês, daqui a 10 anos. E eu, na atividade imobiliária que eu exercia, a gente montou uma associação, que era a Big Bolsa, onde reunimos ali 40 empresas imobiliárias, e eu assumi a presidência dessa associação e vislumbrei um sindicato, que era o Secov, que era o sindicato da nossa categoria das empresas imobiliárias. E, em 1995, eu assumi esse sindicato, eu tinha 30 anos à época. E, quando a gente assume o sindicato, a gente, que o sindicato é filiado, a gente acaba relacionando com a Federação do Comércio. Foi quando eu passei a compor a diretoria da Federação do Comércio, e lá tinha um presidente, que era o Elias Bufay, um presidente que praticamente fez todo o sistema que está aí até hoje, e ele tinha um parentesco conosco, com a família, além da descendência árabe, que eu também sou, então está tudo em casa. E aí eu vislumbrei, falei, um dia eu quero estar nessa cadeira. E trabalhei para isso e me sinto muito prazeroso estar como presidente da Federação. E outro detalhe também, Marcos, que é importante, né? Tudo que a gente faz tem que ter prazer. Não adianta eu levantar de manhã e falar, nossa, já vou de novo para aquele lugar. Então, enquanto eu me sinto bem, enquanto eu estou podendo realizar e fazendo entregas, seja na minha empresa, seja numa entidade igual à Federação, isso me dá muito prazer. Não tem nada que eu faça que eu faça constrangido, ou que não era o que eu queria fazer ou estar lá. Faz com paixão, faz gostando do que gosta, e isso faz toda a diferença. Exato. Marcelo, em 2023, a FEComércio completou 75 anos de fundação. E esse marco histórico, o que isso representa pessoalmente para você, que fez parte também desse processo como um todo? O sistema comércio, como você citou aí a CNC, onde eu participo também, por ser presidente da federação, é o sistema confederativo do comércio, é um sistema que está no Brasil todo. E a Federação do Comércio de Goiás é uma das federações mais antigas, com seus 75 anos. E ela, lógico, eu hoje exerço o cargo de que outros já foram presidentes, já exerceram pessoas renomadas, respeitadas, como o próprio Elismo faz, que eu já citei. E o que a gente tem que fazer é simplesmente dar continuidade e modernizar. Particularmente, quando eu cheguei na federação, o sistema SESC-SENAC, que é o que a gente administra juntos, era um sistema muito arcaico, muito antigo, com 70 anos de funcionamento. Então, ele estava muito mais parecido com o serviço público que com o empresarial. Porque muita gente confunde o sistema SESC-SENAC como público. E não é. O sistema SESC-SENAC é mantido por recursos privados, administrado por empresários. Então, é 100% privado. E aí, eu tive o trabalho de recolocar as entidades no caminho certo. E hoje, estamos aí com um sistema que funciona, que é respeitado, que tem feito grandes entregas em estado de Goiás. Só um que eu posso dar como dado, que é muito interessante, eu posso falar vários, mas um que eu acho que é muito importante para o estado, que é a área cultural. A área cultural, você atinge uma criança de 5 aninhos, como se atinge um idoso de 80 anos entregando uma arte, entregando aquilo que a cultura de Goiás proporciona. Nós somos a entidade privada que mais investe em cultura no estado de Goiás nos últimos 5 anos. Isso eu posso afirmar sem sombra de dúvida. O que você acredita, assim, sem até parecer que a gente está num lugar comum, mas que a cultura pode proporcionar na vida das pessoas? Porque, de fato, o sistema oferece uma cultura ampla e acessível para todos. Mas, falando, Marcelo, o que o Marcelo acredita que isso modifica na vida da pessoa? Marcos, muitas pessoas, até principalmente os políticos, não veem na cultura algo importante. A cultura faz parte do cidadão no meio que ele vive. Desde a cultura local, regional, se a gente for falar aqui de Goiás, é a música sertaneja, é a catira, é a pamonha, tudo isso que vai da cultura, a alimentação, a cultura da sua música, a cultura da dança, desde as grandes apresentações musicais, nossos artistas locais, artistas nacionais. Então, quando você promove a cultura, além de você levar para aquele menos assistido, a gente leva a todos os cantos do Estado de Goiás a cultura para que a pessoa tenha experiência, que se a gente não levasse a lateria, só se viesse a capital. E aqui a gente consegue, então, fazer com que haja um desenvolvimento com o nosso público, que é o comerciário, no modo geral, e a gente faz com que ele possa experimentar aquilo que ele nunca teria oportunidade se não fosse uma ação do SESC. Levar a cultura aonde o nosso comerciário está, principalmente os que têm menos condições de poder participar. A cultura transforma a vida das pessoas, como você falou no início. Você acredita muito nessa transformação, por isso que você está, aonde você está e o tempo que você está. E, assim, essas questões, quando a gente fala de tanto tempo já das instituições, a gente também fala de evolução e transformação. O que você enxerga como diferencial, o marco principal nesse processo todo? O que marcou a transformação do funcionamento do sistema foi a tecnologia? Enfim, o que você considera como marco principal nesse processo? O marco principal é a cultura da empresa. Vamos, assim, colocar bem pontual. Mas é a mudança de várias formas de agir, pensar e servir dentro da empresa. Então, a gente inseriu, embarcou nesse negócio controles sistêmicos. A gente chegou lá, a maioria dos controles era em planilha e manual. Hoje, tudo é digital. Todos os processos circulam sem pressão de papel, o que a gente tem diminuído para até chegar a zero. A gente mudou a cultura de funcionalismo público, que era muito parecido, quando eu cheguei lá, com a cultura de empresas com necessidade de cada um dos nossos servidores entender que cada um é importante. Do zelador ao gerente de uma unidade, ele está ali para servir e fazer bem feito. Então, todos começaram a mudar essa cultura. E a gente, então, hoje consegue entregar uma estrutura muito mais leve, muito mais eficaz, muito mais eficiente no que propõe. Tanto que o nosso lema, desde que nós começamos, é fazer mais com menos o melhor e mais rápido. Eu ia perguntar qual era a cultura da empresa, mas, pelo visto, você já me respondeu. É. E é interessante. E isso fica muito claro para todos os colaboradores e, provavelmente, para as pessoas que fazem o consumo dos serviços que vocês ofertam para a população. Com certeza, Marcos. Hoje o nosso time, nossa equipe, sabe reconhecer isso. Até porque outro aspecto que nós tomamos dentro da entidade é chamar os sindicatos e associações que representavam os nossos funcionários e valorizamos eles. Porque é uma entidade que tem 3 mil funcionários. Se não investir no recurso humano, não investir na mão de obra, não adianta todo esse sonho, não adianta todos os investimentos. Posso construir prédios magníficos, mas se eu não tiver gente lá dentro, capacitada, bem remunerada e valorizada, eu não vou entregar. Então, nós fizemos também, fazemos permanentemente, um trabalho de valorização de todo o time que trabalha conosco. E eles têm sentido isso e a gente vê o retorno na entrega de que cada unidade tem conseguido fazer e melhorado cada vez mais os nossos serviços internos nas instituições. E vocês também trabalham na questão de orientação e conscientização dos empresários também, das pessoas ligadas ao comércio. Mas a gente sabe que existe ainda uma dificuldade de muitos empresários compreenderem que todo esse processo que você acabou de me contar, desse processo cultural, faz parte para ele ter uma empresa com um funcionamento melhor. O que você poderia dizer para esse empresário que ainda está lá naquele formato antigo de funcionamento? É, Marcos, a gente passa hoje em dia por uma revolução digital muito rápida, muito forte. As mudanças que acontecem no mundo empresarial, em específico agora a gente falando do comércio, onde a gente representa que é serviço e turismo também, há 20 anos atrás não existiu o celular. A gente, para poder comunicar com as pessoas, a hora que chegasse em algum lugar e tivesse o telefone fixo. Hoje, em qualquer lugar do mundo, você fala com quem você quiser e está conectado à internet. Em função disto, as negociações tornaram-se mais ágeis. Então, vai vender mais quem vende melhor, quem tem mais tempo, quem dedica mais, quem entrega mais rápido. E a comunicação é um ponto importantíssimo, que está mudando cada vez mais nos nossos negócios. A internet hoje é uma realidade no comércio. O comércio sem parceria ou sem utilizar as ferramentas da internet vai ficar estagnado no tempo. O comércio físico só de porta aberta tem que se adaptar. E hoje a gente está vendo algo que é muito importante, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial cada vez está mais embarcada no mundo dos negócios. Cada vez mais a inteligência artificial vai preparar e entregar, oferecer, entregar, negociar o seu produto com o seu cliente. Então, o empresário tem que estar antenado, tem que estar conectado, tem que estar preparado para essas mudanças e fazer investimentos, sim, em tecnologia. A gente daqui a pouco vai falar sobre inteligência artificial, mas olha que interessante que ele fala. O empresário precisa estar preparado para toda essa revolução tecnológica que a gente vive. E falar de revolução tecnológica parece até um pouco clichê, mas é de fato uma revolução que acontece a todo instante. E quem não se prepara fica para trás e não adianta botar a culpa no sistema ou no consumo. Na verdade, ele que não se preparou para tal modificação. Vocês também trabalham oferecendo esse tipo de treinamento, qualificação para essas pessoas que buscam estar inseridas nesse meio de uma forma mais eficiente. Nós, através dos sindicatos, quem compõe a Federação do Comércio são 33 sindicatos. Então, a gente fomenta para que os sindicatos leve aos empresários facilidades de conhecimento da tecnologia. E, através dos sindicatos, o SENAC, principalmente. A gente hoje tem o SENAC Infinity, que é um braço nosso só para poder fomentar tecnologia nova dentro da área do comércio. E, inclusive, lançamos recentemente o primeiro curso de inteligência artificial profissionalizante do Brasil. Primeiro curso do Brasil. E fizemos uma turma com 150 vagas. Não, desculpa. 90 vagas e tivemos que lançar a segunda turma. Acabamos abrindo para 180 pessoas para cursarem, porque nós tivemos 1.500 inscritos para os 90 vagas. Então, realmente existe uma demanda e as pessoas estão ávidas a conhecer um pouco mais disso. Legal. E isso mostra, inclusive, a capacidade das pessoas a acompanharem o que está sendo tendência, o que está sendo colocado no mercado de uma forma geral, para que esse empresário possa acompanhar isso tudo. Agora, como é que você avalia que essas iniciativas vão ajudar a comunidade, de uma forma geral, a se preparar para o futuro? A comunidade, em geral, ela, às vezes, passa até desapercebido do que está embarcado no que ele compra. De um veículo, que às vezes vem com muita tecnologia, que o cidadão, às vezes, nem domina, ele sabe, às vezes, usar nem 10%. Aí vem num televisor, vem embarcado num aplicativo que você entra para pedir comida. Se você faz uma consulta numa rede social de um produto, você vai começar a receber várias informações daquele tipo de produto. Então, hoje, a tecnologia passa desapercebido do cidadão comum porque ele nem está procurando uma inteligência artificial para fazer alguma coisa, mas ela está dentro de tudo que ele faz. O tempo todo, né? O tempo todo, onde ele estiver. A gente está conversando aqui e uma nova está surgindo. Marcelo, uma coisa que você tinha falado um pouco atrás é que nunca houve na história do sistema Fê Comércio, SESC, SENAC, investimentos tão significativos na parte de reestruturação e modernização. Como que você avalia o impacto desses investimentos num curto, médio e longo prazo? Quando nós chegamos, nós encontramos uma estrutura física muito bem instalada. fizemos uma análise e não justificava investir em novos prédios, mas, em consequência disso, esses prédios tinham prédios de 50 anos sem uma requalificação. Então, nossa meta foi requalificar todos os nossos prédios proporcionando melhor espaço de trabalho e melhor ambiente para que os nossos clientes, vamos assim chamar, que são os comerciários, pudessem ter um tratamento melhor. Então, nós começamos a fazer o projeto de reforma, vamos chamar, que é mais fácil do público em geral entender, mas começamos a fazer um retrofit em todos os imóveis do sistema Fê Comércio, SESC, SENAC. Iniciamos pela própria federação, depois pelos prédios administrativos do SESC, SENAC, fomos para as escolas SENAC e já estamos reformando várias, já entregamos algumas. E, esse ano, lançamos 300 milhões em obras, que são os três hotéis nossos e o clube onde nós estamos praticamente refazendo todo o prédio na sua concepção de acabamento estrutural. Prédio de 40 anos atrás não tinha expectativa de tecnologia informática com computador em cada sala, como é hoje. não tinha expectativa de ter um ar-condicionado em cada sala. Então, eram estruturas de energia muito mais simples, estrutura hidráulica de ferro ainda que enferrujaram. Então, tudo isso precisava ser renovado e é o que nós estamos fazendo e a expectativa nossa é que, ao final da nossa gestão, a gente entregue uma estrutura pronta para mais 40 anos para frente para os próximos presidentes. E, olhando até o dia de hoje, todo esse modelo de investimento, todo esse valor você considera tudo isso como esse momento que você vive como o momento, o ápice da sua carreira, quando você fala nossa, olha de onde nós viemos, olha onde a gente está e eu estou, faço parte desse processo, sendo até a figura mais importante nesse processo. Sim, eu vejo isso como um projeto que está dando certo. Como eu te falei agora, em 1995, eu olhei e falei um dia eu quero estar ali como presidente. Então, eu vejo que aquilo que eu pensei eu consegui realizar e hoje eu estou, mas eu sei que eu estou porque eu tenho um grupo que está junto comigo. Uma vez me perguntaram como é que é o poder. Falei, o poder só se exerce se você divide. Ninguém exerce o poder sozinho. Se você quer exercer um poder, você tem que chamar todo mundo para estar junto com você e dividir as responsabilidades e todo mundo participar das realizações. E eu hoje não sinto que estou no ápice, até porque o dia que eu sentir eu não faço mais nada. Então, eu não posso chegar nesse ponto. Eu vou chegar no dia que eu vou falar encerrei minha carreira. Pronto, aí talvez esse seja o ápice. Talvez seja, sim. Marcelo, se você olhasse para aquele Marcelo de 1995, o que você diria para ele hoje? Larga de ser doido, fica quieto. Mas só acho que ninguém me falou isso. Ainda bem, não é? Vou dar um exemplo. Você citou no currículo o Sistema Cicobi. O Sistema Cicobi, nós começamos uma cooperativa de crédito em 2001 com capital de 220 mil reais, com 200 cooperados. Hoje nós temos uma cooperativa que é o Sistema Cicobi, Cicobi Crédito, que a gente administra, um grupo administra, não sou eu sozinho também. Uma cooperativa de 22 mil cooperados, 1 bilhão e 700 milhões de ativos. Estamos hoje com 13 pontos de atendimento, mais de 1 bilhão em empréstimos. Então, esses recursos são todos fomentados dentro do nosso negócio. Gira e proporciona e gera riqueza, porque esse dinheiro o que ele faz? Gera emprego, gera renda, gera distribuição, onde todo mundo que está dentro do sistema cooperativista participa, porque a vantagem do cooperativismo de crédito é que no final de cada exercício, no balanço, o dinheiro que, se fosse uma empresa privada ia para o bolso do dono, ele é distribuído dentro dos 22 mil cooperados. Todo mundo recebe sua parte de volta naquilo que ele ajudou a formar. Então, essas loucuras que a gente entra, a gente entra até às vezes porque a gente não sabia o tamanho que ele era. Chegou o momento que você se arrependeu e falou assim, nossa, momento nenhum. Nenhum? Nunca, não, não arrependo de nada. Que bom. Eu só arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Maravilha. O que eu fiz eu arrependo de nada. Que ótimo. E a gente fala um pouco de futuro agora, a gente vai falar que vem aí a segunda edição da Expo Fê Comércio 2024 e é considerada a maior exposição de bens, serviços e turismo da região Centro-Norte. Quais são as expectativas para esse ano? Nós estamos vindo com o segundo evento da Expo Fê Comércio. Fizemos o ano passado. Usamos metade do pavilhão do Centro de Comerções. Esse ano nós vamos usar total o pavilhão todo, ou seja, o dobro à feira. Estamos mais focados em trazer palestras, principalmente, que venham na temática da inteligência artificial. é algo que o empresário precisa se envolver, não dá mais para o empresário. O tema, inclusive, vai ser inteligência artificial a serviço do comércio. Exatamente. Não dá para o comércio pensar em existir sem trazer para dentro do seu negócio, embarcar nele as ferramentas que uma inteligência artificial, que a tecnologia hoje proporciona. Porque, até pergunto muito, com o comércio na internet, será que vai acabar o comércio aberto, de porra? É um grande medo de muita gente, não é, Marcelo? É, diminui, mas não acaba. Eles vão conviver e vai viver, vai se fortalecer cada vez mais quem melhor utilizar as ferramentas da internet. Eu até digo que Uber não acabou com táxi, Booking não acabou com hotel, Netflix não acabou com cinemas, então eles vão conviver e vão interagir e um ajuda o outro. Porque muita gente às vezes pesquisa na internet, mas na hora de comprar ele quer ir em uma loja física, até porque o brasileiro gosta de ver com as mãos, né? Claro. Eu quero ver, vai lá e pega, abre, vê como funciona. Então, a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa que veio para facilitar a vida de todos, mas ela não substitui o ser humano, ela não substitui o atendimento, o calor humano. Um exemplo disso é o Cicobi, vou dar outro exemplo dele. Nós, hoje, somos a maior rede de atendimento bancária do Brasil. Nós temos mais de 1.500 pontos de atendimento, e isso, há 10 anos atrás, a gente era oitava. Os bancos, com a formação dos bancos digitais, vieram diminuindo as agências, todos, todos eles, os grandes bancos. E o Cicobi veio aumentando. E o que nós nos proporcionamos crescer é esse espaço do atendimento presencial. Todo mundo quer ter um banco digital no celular que facilita a sua vida, mas ninguém dispensa a oportunidade de poder ir na sua agência. Relacionamento. Ter um relacionamento com o seu gerente, com os seus atendentes. Então, esse ambiente vai continuar existindo. E talvez seja isso que as pessoas precisam compreender, que elas precisam aprender a se relacionar. Porque, num primeiro momento, a tecnologia faz o quê? Dá aquela afastada, cada um fica na sua casa, a gente viu isso muito quando veio a pandemia nos modelos de trabalho home office, mas hoje a gente vê que cada vez mais faz necessário estar perto. A inteligência artificial facilita, mas ela não pode nunca substituir esse contato com o outro, não é, Marcelo? Exato. O calor humano, o relacionamento pessoal é algo que a pandemia mostrou para mim que faz muita falta. Todos nós sentimos isso. Quem vai participar? O que pode esperar desse evento? O que eles vão encontrar uma sociedade diferente? Quais são os grandes planos para esse ano? A Expo Fecomércio é aberta ao público em geral. A gente tem um ambiente da feira que é voltado para os empresários, onde são mais palestras técnicas, onde tem exposições de produtos e serviços que interessam ao empresário, mas lá dentro nós teremos também ambientes do público em geral. Então, o empresário pode ir com a família, que vai ter a parte que a família vai visitar, fazer compras, conhecer. Nós estamos lá com vários microempresários. Nós pegamos pequenas empresas que, principalmente, que trabalham muito pela internet e chamamos para dentro da feira para ela mostrar o produto dela. Porque alguma dessas empresas, você vê como o digital trabalha com o presencial. Muitas empresas dessas começaram dentro das plataformas digitais e hoje estão abrindo o seu comércio físico, porque as pessoas sentem necessidade de ir até ela. Então, nós estamos trazendo esses empresários para o público em geral conhecer produtos novos, produtos interessantes. E teremos também todos os dias, ao final de cada dia, que vai ser 17 a 20 de outubro, todos os dias, às 20 horas, nós vamos ter um happy hour lá com a música ao vivo. Cultura. A cultura vai estar presente. E dos bares, restaurantes de Goiânia, dos sindibares, vários bares vão estar ali servindo as comidas típicas nossas daqui, a bebida, o chope, a cerveja. E no último dia, que é domingo, vai ser às 12 horas, com o show ao vivo do Demontes da Garoa. Um samba. Um samba muito bacana e um samba tradicional, mais de 50 anos de formação. E vai ser comidinha de boteco que vai ser servida. Então, é para quem é técnico, é para quem quer conhecer, mas é para a família também. Então, o público, em geral, vai ter um dia diferente que se for nos visitar. Marcelo, a gente volta um pouquinho a falar dessa questão da inteligência artificial, porque, assim, existe uma briga muito grande do digital com o que é dito tradicional. A gente da televisão percebe muito isso, né? O digital diz que TV vai morrer, assim como o rádio não morrer, o jornal impresso não morrer, tudo se transforma. Você acredita nessa transformação, que essa transformação vai ser saudável para o comércio? Ela é saudável porque ela começa a separar os bons profissionais, né? Quem vende um bom produto. Porque, antigamente, uma empresa, ela perpetuava por mais tempo no mercado, mas não ficava para sempre, não atendendo bem e não entregando um bom produto. Hoje, isso não dura um mês. O consumidor está muito exigente, né? Se você começar a entregar produto ruim, vai para o reclamo aqui, vai para a internet, a pessoa tem que fechar o negócio dele porque ele não subsiste. Então, a tecnologia, até para isso, foi bom, porque obriga os bons a permanecerem cada vez melhor. E os maus profissionais, que em todo segmento tem, não conseguem permanecer. Então, os instrumentos que a internet proporciona, ela modernizou, democratizou, e fez com que a informação chegasse muito mais rápido das pessoas aqui no Brasil, do real pocket, de leste a oeste, e ela vai chegar na mesma rapidez que chega para nós que estamos dentro de um ambiente onde tem mais acesso à tecnologia. E é interessante a gente ouvir falar, a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, é como se a gente estivesse falando só para adolescente, como se só eles fossem os grandes conhecedores ou utilizassem isso da forma mais correta. Recentemente, eu assisti a uma palestra que ele dizia que os profissionais sêniors são os que vão ter mais capacidade de manusear inteligência artificial porque eles têm repertório. Você acredita nisso? Acredito. Acredito sim, porque quem faz inteligência artificial são as pessoas. A inteligência artificial, na realidade, são programações de informações que ele busca e entrega. Então, o sênior tem mais informação para entregar ao sistema para ele poder repassar. E uma coisa interessante, Marcos, você falando de tecnologia e informação, hoje nenhum proprietário rural, nenhum fazendeiro, vamos assim dizer, contrata um peão sem ter uma internet na propriedade. Você vai contratar alguém que trabalha na sua propriedade, a primeira coisa é a pergunta, tem Wi-Fi? Tem internet? Então, assim, até a internet hoje é necessário para que você contrate um bom profissional para trabalhar na sua propriedade rural. No último bate-papo que a gente teve aqui no Cadê o Briefing, até a Michelle, que ela é do Sistema FAEG, ela falou muito sobre isso, que como a tecnologia está 100% dentro do agro e, pelo que a gente entende, ela está 100% dentro de todos os setores, turismo, comércio, e esse evento de vocês vem para mostrar muito isso. Exato. É uma forma da gente pôr em discussão. A gente não tem a pretensão de formar opinião e de mostrar o que nós achamos que vai ser feito, mas é uma forma da gente levantar a discussão e os empresários começarem a procurar o que tem de melhor para o negócio dele e entender que quem não se atualizar vai ficar no meio do caminho. E a gente não quer que ninguém fique no meio do caminho, todo mundo ir junto. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. Espero que você de casa tenha gostado muito. Se gostou, se inscreve no nosso canal aqui, arroba Record Goiás, curte, comenta e não se esqueça que de 17 a 20 de outubro vem a Expo Comércio 2024, vai ser no Centro de Convenções de Goiânia, o tema Inteligência Artificial a Serviço do Comércio, um evento muito bacana e para toda a família. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e a gente espera vocês no nosso próximo episódio do Cadê o Briefing. e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. E aí Legenda por Sônia Ruberti